Eu tenho medo de altura, mano. Isso aqui vai cair. Vai cair só. Tá tipo o burro do Shrek. E aí, Jão? Que lugar louco que a gente tá, hein, mano? Sim, mano. Bonitão, né, velho? Ó o bagulho. Ó. Nossa, mas o pai tem medo de altura, hein? Tem medo, pai? Nossa. Ai, a pressão já tá descendo. E aí, rapaziada? A gente tinha que fazer, não? Tava virado, mano. Não consegui dormir porque vocês tão ligados. E aí, mano? Vamos de foco aí, né? Fazer mais umas últimas gravações e treino hoje. Então, vamos que vamos. Foco total pra final. É nóis. Da hora, hein, paizão. Vamos andar de bondinho, pai? Vamos, vamos de bondinho, cara. Da hora. Terceira vez que eu ando de bondinho. Terceira vez? Terceira vez. Já jogou aqui no Rio? Eu joguei circuito desafiante no Rio. Da hora. Nunca perdi final, hein, cachorro. É mesmo, cachorro? Não vai ser diferente, pai. Tá ligado. Então, vamos lá, pessoal? Tira a matura, tira a matura. Olha isso aqui, rapaziada. Esse aqui é o manager da Red Kiddens. Cara, olha esse fake job, meu irmão. Fala, pessoal. Esse bondinho vai aguentar nós, velho? Eu acho que não. Tamanho nóis, ó. Todo o tamanho da pança aqui, velho. Tamo comendo descontrolado. Faz três semanas de ansiedade. E vai fazer como? Ô, Corrado. Titãzada falou que nunca perdeu numa final presencial. A Red Kiddens nunca perdeu uma final no gol. Não vai ser diferente. Não vai ser hoje. Quer dizer, sábado. Em busca da taça. Sabadão, só passar aqui, mano. Fazendo esse trajeto pra buscar taça. Aí a gente vai estar com adrenalina. Já acredito. E aí, Ejão? Caralho, ó. Turistana aqui. Ficou louco, hein? Turistei. Turistô? Turistei. Ah, você já tá quase um carioca aí, Ejão. Coelho, respeito. Você já tá quase um carioca. Ih, coelho. Coelho. Suspeita um pouco a nossa história. Suspeita um pouco a nossa história, entendeu? E aí, troquinha. É aqui que a gente vai levantar a taça. É aqui que eu vou subir, ó. É aqui que você vai subir? Ó, eu vou me levantar aqui. Subir na cadeira quando a gente ganhar. Quebrar esse teto. Como? Você vai colocar o pé na cadeira assim, cara. Vou colocar no pé da cadeira, velho. Tá frio, não? Tá. Ué, Ed. Seu burro. Tem um bagulho pra conectar os periféricos aqui, cara. Ué, Ed. Nossa, não. Sério que vocês não sabiam disso? Tem no Hub, tem no Hub. Olha, deixa meu Jogler Gatno aí, hein. Hã? Mexe nele. Primeira vez dele aqui. Deixa ele nervoso. Desculpa, Grevitar. Com a sua cabeça gigante, você subou minha inteligência. Sim. Eu subi. Mano, o Ed está sempre me dando problema no PC dele. Ele é incrível, mano. É uma dona Neuza, velho. Não dá, mano. Tudo dá errado. Na língua que eu quero já. Eu já gosto. Mano, na hora do Herald, tipo, de verdade, tá me irritando demais, mano. Eu subo pro bagulho com stack. Eu tô crescendo. Tipo... Na hora de voltar, tá muito rápido. Na hora de subir, tá drin. Mas na hora de voltar, tá muito lixo, velho. Tá muito lixo. Salve, rapaziada. E aí, irmão? Vai ficar rindo? Não, vai ficar de gracinha. O cara tá engraçadão hoje. Divertiu muito ele hoje, ó. Rapaziada, é o seguinte. Acabou o nosso dia aqui hoje. A gente veio aqui e treinou o Net caindo pra caralho, tá ligado? Porra, quase não deu pra treinar. Mas aí a gente conheceu o lugar que a gente vai jogar. E, mano, o lugar é Zika. A gente, tipo, ainda vai subir mais, eu acho, no... Não pode falar, né? Spoiler. Vai ser antes ou depois de ganhar? Como não pode, vai só. Vai ser depois, pode. Depois de ganhar, então. A comemoração vai ser no bondinho, assim. A gente vai subir mais ainda. E aí a gente vai pegar o troféu lá no bondinho, tá ligado? Depois que a gente ganhar, já ganhou. Aqui não, né? No pão de açúcar. É, exatamente. Não, vai ser dentro do bondinho. Não, tá ligado? Sim. Vai estar lá em cima. Enfim. Aí é isso. Eu tive que aturar o Jojo o dia inteiro. E ele tá reclamando, tá ligado? E foi isso aí, mano. Internet caindo pra caralho, né? Reclamou tudo isso, rapaziada. Agora a gente vai voltar pro hotel, tomar um banho. Porque como? Esse aqui tá só na carniça, tá ligado? O dia inteiro fedendo. E é isso, rapaziada. Falou. Arrasta pra cima, viu? Oi, gente. Pra quem não conhece, essa aqui é a nossa psicóloga. Que nunca teve um anúncio, mas ela tá aqui com a gente. Mas o anúncio foi gravado. Tá bom. Então fala pra galera se inscrever no canal, deixar um like. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Hum. Campeões, é isso. Se a gente for campeão, a gente vai pintar seu cabelo de vermelho, tá? É isso, né, região? Não. A gente vai pintar de azul. O que é isso? É resga? É resga? O que é isso? É que a gente ganhou. É que a gente ganhou. É pra falar que a gente ganhou deles. Não, não, não. Papo torto dela. Papo torto dela. É pra falar que a gente ganhou deles. É pra zoar, entendeu? Mano, ela só tem ideia ruim, mano. Eu que sou psicólogo dela. Uma faixinha aqui, ó. Uma faixa aqui, ó. Uma faixa aqui, ó. Uma faixa. Bora, 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 parça. Você é louco, tio. Oxi, tio. Pô, sério, velho. Tô fedendo, não aguento mais. Isso, isso, titã. Calma. Não me grava não, louco. E aí JP, como que foi o dia hoje? Ah, pra gente, suave, né? Pra eles, eles se treinaram. Mas não, mas... A gente não fez eu, o Corrades. Não fizemos porra nenhuma, mas mano, parece que eu tô cansado igual, sei lá por quê. É a adrenalina, eu acho. Tensão, sei lá. É, louco. Tô com sentimento ruim nessa porra aí. Nossa, não fala isso pra ti. O cara tá bicando aqui. É, sério. Antes que eu saí da sala, o bagulho tava fácil. Eu tenho medo de altura, mano. Que? Isso aqui vai cair. Vai cair, tio. Para a boca. As ideias desse cara, tio. Tá, tá tipo o burro do... Do Shrek. Do Shrek. Eu vou morrer. A gente vai morrer. Mano, a gente tá gravando isso aqui. Sim. E aí, quando a gente estiver lá na água, os caras vão achar a câmera, só a câmera sobreviveu, assim. Vão pegar só o cartão de memória. Sim, só o cartão de memória. Os caras vão ver isso aqui. Nossa. Nossa, velho. Vai dar uma pegada máxima, velho. Olha isso, vai com a mão gelada. Olha isso, vai com a mão gelada. Olha o céu. Oi, João. Tá de boa gravitar. Se o bom dia estourar, a gente quebra o vidro e sai voando nessa sua cabeça de balão. Olha e tem um aqui também. Pô, na moral, velho. Não vou olhar essa porra. Para, João. E aí, Tita? Tá em choque? Não tô em choque, porque eu não tenho medo de altura. O bagulho é o sentimento ruim que eu tava tendo ali fora, velho. Tô olhando pra baixo. Calculando essa altura aqui. Assim, só um pouquinho. É morte na série. É morte 100%. Se pra que só cair em cima daquele prédio ali, eu quebro duas pernas. Mas tá de boa. Só precisa das mãos, né? Pô, se o gravitar caído aqui, cai tipo um meteoro, filho. Tipo bomba nuclear, né? Cava com o mundo inteiro. Essa cabeça. O que você tava falando, ou o olho é de poço? Ah, sua irmã é minha. Caralho, olho é de poço? Não, não, não. Perdeu a educação. Perdeu, perdeu, perdeu. Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Foi cansativo hoje, Digão. Qual que é a brisa? Ah, menos que ontem, né? Menos que ontem, né? Menos que ontem. É o seguinte, depois de amanhã, já é jogo, pô. E aí, e aí? Que isso que é dele?